Noite de terça-feira e um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas nos arredores do bairro São Judas Tadeu. Vou falar com o Sargento Ferraz, que é responsável pela ocorrência. Sargento, quanto de droga foi recolhido junto com o jovem? É um total de 24 pendorfes e uma quantia de um pouco mais de 100 reais. Nessa ocorrência, nós estávamos em patrulhamento da equipe de Força Tática, juntamente com a Rocam, pelo bairro, para apurar algumas denúncias anônimas que chegou para nós. E tivemos o êxito, durante o patrulhamento, de estar localizando. Esse rapaz estava saindo de um local um tanto pouco suspeito, ao ver as viaturas, e acabou se assustando. O que chamou a atenção nossa, nós abordamos. Com ele foi encontrada uma quantia de dinheiro, uma certa quantidade de pendorfes. Da mata, próximo de onde ele estava saindo, foi encontrado mais pendorfes. E, de acordo com a denúncia, na residência dele tinha mais alguma coisa lá. Nós nos deslocamos até lá, com a autorização dele, entramos em sua residência e localizamos mais uma quantidade de dinheiro e mais pendorfes com ele. Luan Damião da Silva tem 18 anos e já era alvo de denúncias por parte de populares. E tentou negar a idade durante a abordagem. No começo da abordagem, ele estava afirmando categoricamente que ele tinha apenas 17 anos. Mas, durante a busca na sua residência, achamos a ser da nascimento dele, onde pudemos comprovar que o mesmo completou 18 anos esse ano. A apreensão foi feita pela ROCAM, com apoio da Força Tática. Após o recolhimento da droga e do dinheiro, o jovem foi recolhido à delegacia de polícia, onde foi retificada a prisão por flagrante, enquadrando Luan por tráfico de drogas. O jovem estará encaminhado à cadeia pública de São Carlos. O jovem estará encaminhado à cadeia pública de São Carlos. 9 12